Norte, Sul, Leste, Oeste, Terra, Asfalto, Sobrado, Arranha-Céu. Foram mais de três meses pelos caminhos do Brasil. Três meses de trabalho incansável. Três meses de perguntas e respostas, em contato com a diversidade de um povo. Sempre com a disposição de quem faz parte desse povo. E tem orgulho do seu país. Hoje, a coleta de dados do Censo 2010 está concluída. Graças à sua ajuda, temos um novo retrato do Brasil, que vai ajudar a planejar um futuro ainda melhor. A você, recenseador, e a todos que participaram do Censo, nosso muito obrigado.